Salmos 85 Fundando-se nos livramentos passados, o povo de Deus pede o livramento das aflições presentes. Se você gostar da leitura, dá um like. Abençoaste, Senhor, a tua terra, fizesse regressar os cativos de Jacó, perdoaste a iniquidade do teu povo, cobriste todos os seus pecados, fizesse cessar toda a sua indignação, desviaste-te do ardor a sua ira, torna-nos a trazer o Deus da nossa salvação, retira de sorte-nos a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Estenderás a tua ira a todas as gerações? Não tornarás a verificar-nos para que o teu povo se alegre em ti? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia, concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus o Senhor disser, porque falará de paz ao seu povo e aos seus santos, contanto que não voltem à loucura. Certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite em nossa terra. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. A verdade brotará da terra e a justiça olhará desde os céus. Também o Senhor dará o bem e a nossa terra dará o seu fruto. A justiça irá diante dele e ele nos fará andar no caminho aberto pelos seus passos. Se você quer seguir a leitura comigo, se inscreve no canal e clica no sininho. Deus seja louvado!